Fala rapaziada, beleza mano? Rapaziada, tô aqui nessa localização aqui, ó, bem aqui, beleza? Por quê? Aqui eu vou tá mostrando pra vocês aqui como que pega o melhor fuzil do jogo, tá? É considerado aí o melhor fuzil do jogo, por ele ser um fuzil que tem uma cadência muito alta e de projetos teleguiados, né? Arma inteligente, né? Que a galera fala. Essa arma, rapaziada, é exatamente essa daqui, ó, só que sem a skin dos Estados Unidos. Essa arma aqui, ó, divididos prevaleceremos, a gente pega numa missãozinha que eu vou tá deixando o card passando em cima, tá bom? Então lá, se você quiser pegar essa arma com essa skin dos Estados Unidos, acesse o cardzinho e pegue lá. Pra quem já foi lá, pegou essa arma sem querer e desmontou ou perdeu ela ou jogou fora, aqui onde eu estou a gente vai pegar a mesma arma, só que com outro nome, tá? Chamada D5 Sidewinder, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, D5 Sidewinder. É a mesma arma, a mesma estética dela, só que sem a skin dos Estados Unidos, tá bom? Mas o dano praticamente é o mesmo, acho que a que a gente vai pegar, acho que tem 5 a menos de dano, tá? Mas é a mesma arma, o dano dela é bem bruto também, beleza? Então aqui onde eu mostrei pra vocês é exatamente onde a gente vai pegar a primeira arma. Eu vou mostrar pra vocês duas localizações da mesma arma, beleza? Então a primeira localização é essa aqui. Chegando aqui, vocês precisam ter a habilidade técnica nível 8 pra abrir aqui. Se vocês não tiverem habilidade técnica nível 8, é só vocês fazerem esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Sobe no telhado, pula aqui e aqui é só, se vocês já estão dentro, é só tomar cuidado com essas minas aqui. Tá bom? Aqui o que acontece, rapaziada? Vocês podem explodir ela normal, tá? Mas como eu tô com o modo deus ativado, então eu não vou perder muito tempo aqui não, tá bom, rapaziada? Pra quem não sabe como é que ativa o modo deus, eu vou tá deixando passar o cardzinho em cima aí também. Eu vou só acelerar aqui só pra não perder muito tempo aqui. Tá? Aqui o que acontece, rapaziada? Rapaziada, é um cara que tá tentando se suicidar, mano. E eu aconselho a vocês a fazer o que vocês acharem melhor aí. Ou deixa ele viver ou não. Deixa eu... Aqui, ó. Eu salvei ele. E tá aqui a arma. Aqui, rapaziada, o que acontece? Ela vem lendária, tá bom? Ela vem lendária. Só que aqui ela veio épica. Aí o que vocês fazem? Dá uma saída aqui e salva o jogo. Beleza? Salva o jogo e recarrega. Eu vou fazer isso e assim que ela brotar a lendária pra mim, eu volto com vocês aí. Rapaziada, eu voltei aqui, ó. Já com a arma... A D5 sai de um Ender lendário, tá bom? Ali, ó. Já tá com três espaços de modificação e um perkzinho único de arma. Que é aquilo ali, ó. Permite usar armas inteligentes sem a cibernética necessária. Aquilo ali é perk único de arma, tá? A próxima localização que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, é de um vendedor. Chegando lá, é só vocês irem no vendedor e comprar direto a arma lá. Ah, Guedes, mas qual que é a diferença de eu ir no vendedor e comprar direto ou vir aqui no caixote? É exatamente essa a diferença. Aqui no caixote, esse perk único de arma, que é aquele que permite usar armas inteligentes sem a cibernética necessária, aquilo ali vai alterando, entendeu? É, tem... pode vir ali que arma 100% carregada dá 10% a mais de dano. Enfim, aquela informação muda. No vendedor não existe essa informação. Vocês vão comprar armas sem esse perkzinho, entendeu? Então, por isso que eu tô trazendo essas duas localizações pra vocês. Se vocês não tiverem paciência de ficar salvando o jogo e recarregando, salvando o jogo e recarregando, ou se essa informação pra você pouco importa, não faz diferença nenhuma ter isso aí pra vocês, esse perk adicional, é só vocês irem no vendedor e comprar direto com ele, tá bom? Agora, se você quer uma arma mais completa, uma arma completinha, bonitinha, aí eu aconselho vir no caixote que vocês vão pegar uma arma já com perkzinho único dela, beleza? Então, essa é a diferença aí de vocês virem no caixote salvar e recarregar, ou de vocês virem direto no vendedor, beleza? Então, agora fica aí com a localização do vendedor aí, valeu! E aí, rapaziada, eu voltei aqui na segunda localização. Se vocês não quiserem ficar perdendo o tempo lá recarregando e salvando, recarregando e salvando o jogo, do que ter essa paciência, né? Se vocês não tiverem essa paciência, é só vocês virem aqui, ó, nessa loja aqui, ó, nessa lojinha de armas que fica aqui nesse ponto de viagem rápida aqui, mano. Bem de boa chegar aqui, tá ligado? É só vir aqui que a arma vai estar aqui. Porém, porém, se você chegar aqui e a arma não estiver aqui, rapaziada, é só vocês avançarem 24 horas que a arma aparece, beleza? Chegou aqui, troca ideia com a mulher e a arma vai estar aqui, ó. Caso vocês não queiram ter paciência de ficar lá recarregando o jogo, salvando, recarregando o jogo, salvando, ou até fazer aquela missão, é só vocês virem direto aqui, beleza, rapaziada? E aqui já tem os quatro espaços de modificação já pra vocês. Aqui essa arma tá com dano térmico. Olha a comparação com a minha outra aqui, ó, que é divididos e prevaleceremos. O meu dano é dano químico, entendeu? Então, cada vez que você for salvar aqui, avançar 24 horas, aquele dano térmico ali, ele vai mudando também, tá? Então você tem a chance aí de pegar outros tipos de dano da mesma arma. Beleza, rapaziada? Veio com dano inicial de 874 de DPS. Eu vou estar equipando ela, vou estar deixando no máximo, e aí a gente vai estar lá testando lá no nosso palco de tiro lá, beleza? Então, já que eu volto aí com vocês. Voltei, rapaziada. Vamos estar testando aqui a arma. Lembrando que essa arma, rapaziada, o que acontece? Eu não consegui melhorar ela, tá? Ela não tem a opção de melhoria, tá? Ela não dá pra upar ela. Só dá pra colocar os perquezinhos lá, as modificações nela. Ela não tem como melhorar, beleza? Então, por isso que ela tá do jeito que tá aí, tá? Então vamos estar testando ela aqui, pra vocês poderem ver aí, ó. Ah, como é que a bichinha é, ó. Já foi. Aqui já acabou. Ó. Já foi também. Certo, rapaziada? Então, mano, é muito boa. Que nem eu falei, tá ligado? Isso aqui é mais pra aquelas pessoas que não conseguiram pegar a outra arma, né? Que não conseguiram pegar essa arma aqui, ó. Que não conseguiram pegar a dividida e prevaleceremos. Quem pegou ela ou desmontou essa dividida aqui, por engano, essa aqui é a mesma arma, só que sem a skin aí dos Estados Unidos. Tá bom, rapaziada? Então, o vídeo é esse, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, rapaziada, tamo junto. Sempre. Muito obrigado pela companhia de vocês. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui, rapaziada. É nóis. Tchutu, tchutu.